Eu sou Poliana e estou juntamente com a TV Web Cultura para falar com vocês hoje a respeito de um tema muito interessante que é o jovem empreendedorismo. Eu trouxe a Amanda Amaral, que é uma jovem maquiadora que está fazendo sucesso nos dias de hoje em Unápolis e região para falar um pouco sobre sua carreira, de como ela começou e dar um recadinho para vocês que estão aí do outro lado sobre o jovem empreendedorismo. Amanda, seja bem-vinda. Você poderia nos contar como começou a sua vida com o empreendedorismo? O que te motivou a empreender? Hoje em dia nós sabemos que há uma grande dificuldade e principalmente pelas pessoas te verem tão jovem e às vezes não acreditar no seu trabalho. O que foi que te levou a crescer na sua carreira? Olá Poliana, hoje estou aqui e quero agradecer o espaço na TV Web Cultura. Estou muito feliz pelo convite. Então, respondendo a pergunta, nunca pensei diretamente no empreendedorismo, na empresa em si. Eu comecei por um momento muito difícil na minha vida e precisei de tratamento psicológico e depois disso o psicólogo e o psiquiatra também me pediu para fazer alguma coisa que fosse me ocupar. Com isso eu comecei, eu fiz meu primeiro curso de maquiagem profissional. Não tem muito tempo, tem exatamente um ano e meio nisso e daí depois disso eu não parei mais. Eu comecei a ver nisso uma saída para os meus problemas e nisso consegui agregar outros serviços com a minha maquiagem, como massagem, depilação, penteado e a gente foi produzindo um estúdio. Desse estúdio, que era uma salinha pequenininha, na fábrica da minha mãe, a gente teve uma salinha muito pequenininha e daí eu tive a oportunidade de fazer um espaço bem maior. É onde eu atendo minhas noivas, noivas, clientes, formandas e hoje a gente atende um público bem grande. Não atendo só a Itamarajú e o Nápoles, atendo em toda a região e a gente faz todo esse serviço de embelezamento, né? Que é o que agrega muito valor. Toda mulher quer estar bem bonita para o seu evento especial. Interessante, Amanda. Então, esse seu lado empreendedor nasceu de um problema que você teve e acabou que se tornou a sua ferramenta de trabalho. Conta para a gente quais foram os principais desafios que você enxergou pela frente nessa sua trajetória e para hoje se tornar uma empreendedora. Então, um dos meus grandes desafios sempre foi, no início, quando eu sentia que as pessoas não tinham tanta credibilidade por conta da minha parede ser bem jovem. Realmente, eu sou bem jovem. Tenho 21 anos. Então, o que acontece? Quando eu ia fechar grandes casamentos, formaturas, com minha equipe, as pessoas, além de não acharem que eu não conseguiria fazer meu trabalho, que é muito importante, que eu faço parte dos dias mais importantes das pessoas, achavam que eu não conseguiria administrar também a minha equipe, que é grande hoje. Graças a Deus, atendemos em toda a região. Mas, aos poucos, eu fui conseguindo ganhar credibilidade das pessoas e, com isso, a gente foi crescendo. O estúdio foi tomando espaço, meu nome foi crescendo e, graças a Deus, aos poucos e sempre, a gente vai crescendo, vai tomando, no mercado de trabalho, um espaço bom. Outro grande desafio que eu senti foram pessoas do mesmo ramo, como maquiadoras, cabeleiras, que me enxergavam como concorrente. E, aos poucos, também, com tempo e experiência, a gente vai percebendo que não. Nós somos todos parceiros de trabalho. E isso não é rivalidade. E, assim, a gente pode trocar figurinhas, ser amigos e até mesmo trocar experiências. E isso é muito bom. O bom do meu ramo é que é muito democrático. Eu vejo diversos tipos de pessoas trabalhando do mesmo jeito, com os pincéis na mão e fazendo arte. Porque a maquiagem é uma arte. Não só maquiagem, como penteado. Amanda, quais são os passos que você poderia deixar aqui para o jovem, hoje, se tornar um empreendedor? O primeiro passo, o mais importante, é ser profissional. A gente tem que largar a vida pessoal de lado. E, quando a gente entra, coloca nosso uniforme de trabalho, a gente tem que nos enxergar como profissionais, competentes. Outra coisa é a organização. A gente também tem que sempre ser muito organizado com horário, ser muito pontual. Porque isso faz total diferença. Você já pensou, o seu horário é 7 horas e eu te entregar 7, 1? Não vale a pena. Então, a gente tem que ser muito organizado com horário, ser pontual. O seu horário também está bem alinhado. E o principal, não só tratar cliente bem, mas também todas aquelas pessoas que estão prestando serviço com vocês. O mais importante também é tratar não só os clientes bem, porque o sorriso eu acho que é fundamental. Mas também todos aqueles que estão prestando serviço com você. Porque quando você enxerga aquela pessoa que está prestando serviço para você como seu parceiro de trabalho, tudo muda. Tudo muda. Dentro de uma empresa, dentro de um estúdio, como é o meu caso, a gente nos enxerga, todo mundo, como amigos, primeiramente. Depois, a gente leva sempre com muito profissionalismo. Para isso sim, a gente dá certo e isso conquistar os clientes. Nós sabemos que empreender é um estilo de vida. Que não basta você nascer e dizer, eu vou ser um empreendedor e isso acontece num passar de mágicas. Não é assim que funciona. Eu queria saber de você hoje, jovem empreendedora. Como você se imagina daqui a alguns anos? Como é que você pretende estar? Tem ainda alguns passos que você não conseguiu alcançar? Ou tem sonhos que você pretende realizar dentro do seu trabalho, da sua profissão? Eu gosto muito de falar disso. Todo mundo que convive comigo sempre diz que eu vendo gelo para o esquimão. Então isso já nasceu comigo. Esse meu jeito, eu gosto de atender. Eu gosto de estar perto de pessoas. É o meu dia a dia. É o que mais me deixa feliz. É o que mais me motiva a querer crescer. E o empreendedorismo é natural. Quando a pessoa é naturalmente empreendedora, ela flui. Tudo, tudo dá certo. Tudo se encaixa. Tem muitos passos ainda. Eu acredito que ninguém está 100% no auge. A gente tem que estar sempre procurando se aperfeiçoar. Procurando estar sempre melhor naquilo que a gente faz. E focar. Sempre a gente tem que ter o foco. Se você é bom em maquiagem, você tem que continuar sendo bom em maquiagem. Se você é bom em cabelo, você tem que continuar sendo bom em cabelo. Se você é bom, por exemplo, em varrer rua, você tem que ser o melhor varredor de rua. Porque é isso que faz a diferença. É você querer ser o melhor. Mesmo não diminuindo ninguém. Mas sempre querendo crescer. Porque a sua maior disputa é com você mesmo. Para aqueles que ainda não conhecem o seu trabalho. Onde nós podemos conhecer? Então, eu tenho a plataforma que mais uso é o Instagram. Hoje em dia é o que a Mestre tem acesso. É o estúdio arroba amandamaralestúdio. E também nós podemos conversar, bater um papo. Quem quiser fazer o lançamento. Pode ser pelo WhatsApp. Aqui eu vou deixar o contatinho. E aí quem quiser fazer, é só entrar em contato. Também para tirar dúvidas. E também para pessoas que querem entrar no ramo. Gente, estou super disponível. Estou aqui para tirar dúvidas. Para quem quer entrar no ramo. Eu ministro cursos. E nosso estúdio está de portas abertas para todos que querem conhecer. Tem o Espírito de Itamaraju. Tem o Ionápolis. E atendo em toda a região. É só chamar que a gente chega lá. Muito obrigada, Amanda. A sua história de vida. E falar sobre o jovem empreendedorismo. Muito enalteceu. A TV Web Cultura. Porque nós passamos informação justamente para os jovens. que querem estar no mercado de trabalho. E eu te agradeço. E desejo muito sucesso na sua carreira. Eu que agradeço o convite. Eu me sinto muito especial e desodiada pelo convite. Achei muito interessante. E espero que o que eu falei hoje sirva de exemplo. E para outras pessoas. Obrigada. Ficamos por aqui. Ficamos por aqui. Ficamos por aí. Ficamos por aqui. Ficamos por aqui. Ficamos por aqui.